Somos a Rede Gigante, a coligação entre os movimentos Rede Colorada de Fé e Gigante Colorado. Nós somos a Chapa 8, a verdadeira mudança no Conselho Deliberativo. Nossas bases estão bem sólidas, na transparência. Acreditamos que o associado, por pagar a sua mensalidade todos os meses, ser participante da vida do clube financeiramente falando, estar no estádio em todos os jogos, ele tem o direito de ficar sabendo onde é que são aplicados os seus recursos. Ele tem o direito de receber um extrato e saber por que foi contratado fulano ou ciclano. E quais são os vencimentos disso? Transparência. Se queremos ter um clube profissional, um clube gigante como o Internacional é, ou voltar a ser gigante, temos de ser transparentes. Independente de quem seja eleito presidente, A ou B, o nosso papel, estando eleitos junto ao Conselho Deliberativo, será fiscalização. Vamos fiscalizar todos os passos da presidência. Vamos informar o associado o que nós estamos observando de gastos, de contratações, de projetos para o clube. O Internacional é um clube gigantesco, não pode ficar com esse amadorismo, com essa bagunça, correndo sempre atrás para pagar contas sem um planejamento. Profissionalização do clube, isso é uma coisa importantíssima. Temos projetos para essas áreas. Valorização nas categorias de base. O Internacional sempre foi reconhecido nacionalmente por revelar muitos jogadores. Jogadores de meio campo, atacantes. E isso cessou, secou a fonte. Por quê? Onde os nossos jovens foram parar? Por que muitos saíram do estádio Beira-Rio? Nós temos de fazer uma investigação em relação a isso. Quem sabe uma auditoria para saber o porquê que um clube tão reconhecidamente revelador de jogadores, a fonte esgotou. Valorização do futebol feminino. As mulheres não podem ser chamadas ou valorizadas apenas para manchete de jornal, dizendo que o clube tem futebol feminino. Acreditamos que para sermos vencedores, as mulheres também precisam ter uma infraestrutura, ter um campo de treinamento, poder utilizar o Beira-Rio também para seus jogos, para seus treinamentos. Elas fazem parte do clube. Elas não são um apêndice. Elas fazem parte, assim como o futebol profissional, assim como as categorias de base. Valorização então do futebol feminino. Interiorização das informações. Criar canais de comunicação com sócios do interior. Muitos deles fazem sacrifícios e vêm aos jogos do Beira-Rio, mesmo tendo que trabalhar no dia seguinte e passar longas horas nas estradas para chegar ao estádio. Então, todas as questões de transparência, fiscalização, categoria de bases, nós seremos um canal de informação associado no interior e em outros estados do país. Ainda temos a valorização dos ex-atletas. Eles, como ídolos, são exemplos para os jovens. Jovens tanto das categorias de base, como os jovens das escolas que são torcedores ou até mesmo nem são torcedores do Internacional. Eles são um exemplo. Então, nada mais do que trazê-los para fazer palestras e trabalhar com essa juventude para que elas não se percam. O Internacional é gigante. Chega de ficarmos só reclamando, ficarmos de mimimi e não botarmos as caras a tapa. Então, o movimento gigante colorado e a rede colorada de fé, a gente se coligou para colocar a cara a tapa. Chega de reclamar e não fazer nada. Chegou a hora. Nós somos a verdadeira mudança. Vamos trabalhar pelo Esporte Clube Internacional. Seremos assidos e presentes nas reuniões do Conselho, caso eleitos. E vamos marcar a nossa estada lá com projetos pelo clube. Não é vaidade. De vaidoso já está cheio aquele Conselho Deliberativo. Vamos trabalhar para melhorar o clube, tornar o clube uma gestão profissional e que o clube volte a ser gigante, como sempre foi. Rede Gigante, Chapa 8, a verdadeira mudança no Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional.